E olha, a violência em Arasatuba não para. Um homem foi morto a tiros dentro da casa onde morava ontem à noite. Repórter Michele Bassanara ao vivo tem as informações desse caso. Michele, bom dia pra você. Algum suspeito já foi preso? Ainda não, Casa Grande. Bom dia pra você. Bom dia pra você que acompanha a gente ao vivo aqui no SBT Interior. A vítima era um rapaz de 23 anos. Ele foi assassinado com vários tiros na cabeça dentro da casa onde morava, no bairro Água Branca, na Zona Leste de Arasatuba. De acordo com informações da Polícia Militar, uma pessoa que mora próximo ali à casa do rapaz ouviu pelo menos cinco disparos e ligou pra polícia imediatamente. Quando os policiais chegaram, já encontraram a vítima morta, deitada em um colchão na sala e totalmente nua. A perícia esteve no local e reuniu ali as provas possíveis pra investigação desse crime. Ainda não existe previsão de quando o corpo do rapaz vai ser enterrado e a polícia, a Casa Grande, segue em busca, então, dos suspeitos desse crime. Ragem de execução, claro, viu, né, Michele? Obrigado pela participação. Bom dia pra você.